Olá pessoal, Tônio Rodrigues Além da Notícia. Roberto Carlos é ao mesmo tempo um grande espetáculo e um grande mistério. Hoje nós vamos falar sobre o espetáculo e o mistério em torno da figura do rei. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber publicações de futuros vídeos e também que nos acompanhasse nas demais redes sociais, no Facebook Tônio Rodrigues 43, no Instagram Tônio Rodrigues Além da Notícia e no Twitter Tônio Rodrigues 39. Muito se especula sobre as razões que levaram o rei Roberto Carlos a fazer parte de um movimento de músicos brasileiros que tentam ou tentaram recentemente, continuam evidentemente tentando, porque quem faz um movimento como aquele, quem inicia um movimento como aquele não para de repente, continua, pelo menos na obscuridade, pelo menos por baixo dos panos, censurar a opinião no Brasil. E o Roberto se juntou com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com vários artistas de esquerda, ditos de esquerda, muito embora ele não seja necessariamente um artista de esquerda e nem tenha, pelo menos ao que se saiba, precisado se utilizar dos recursos que esses artistas se utilizam para fazer o seu trabalho. O fato é que eles lançaram um movimento de censura contra a opinião, principalmente por causa do trabalho de um jornalista, escritor, professor de história, O jornalista baiano é Paulo César de Araújo, que hoje mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Paulo César lançou, até o presente momento, três livros. Os dois mais importantes são exatamente o réu e o rei. Esse livro chama a atenção, pelo menos a minha atenção, ele me chamou pelo fato de que conta a história de outro livro. E eu vou mostrar para vocês que é esse livro, Roberto Carlos em Detalhes. Foi exatamente para contar a história desse livro que o Paulo César lançou esse livro. Agora, por que ele fez isso? Porque por causa desse livro, Roberto Carlos em Detalhes, o rei, Roberto Carlos, entrou na justiça para justamente censurar o escritor Paulo César de Araújo. Nesses 15, quase 16 anos de pesquisa para o livro, eu tentei, claro, uma entrevista com Roberto Carlos, tentei um encontro com Roberto Carlos. Duvido até que deve ser um recorde. Um jornalista ter passado 15 anos tentando o mesmo personagem. Bom, mas eu tentei. Bom, é importante dizer, ele nunca disse não, porque Roberto Carlos não diz não, ele apenas não diz sim. Ou seja, nesses 15, 16 anos de pesquisa, a resposta era basicamente a mesma. Os empresários, os secretários, Roberto está viajando, Roberto está gravando, Roberto está rezando. Enfim, lembro que quando o livro foi para a gráfica, eu disse apenas uma coisa, até aqui Roberto não me ajudou. Espero que não me atrapalhe. Mas não foi o que aconteceu, porque o livro foi lançado em dezembro, no dia 2. Em janeiro, ele entrou com duas ações na justiça, contra mim e a editora. Uma na área civil e outro processo na área criminal. Na civil pedindo 500 mil por dia e a proibição e a apreensão do livro. E no criminal pedindo a proibição e a apreensão e a minha prisão por um tempo superior a dois anos. Ou seja, quando Roberto fez aquela música Eu Sou Terrível, ele não estava brincando. Ou seja, porque ele pediu tudo o que era possível. Prisão, apreensão e indenização de 500 mil por dia. Então, essa foi a ação, depois que o livro saiu, depois de um mês. E ao contrário do que dizem, que a justiça demora, demora para mim, para nós todos aqui. Para Roberto Carlos, a justiça foi rápida. Em janeiro, ele entrou na justiça, no civil e o juiz Maurício Chaves, de Sousa Lima, na área civil do Rio, deu uma liminar, uma tutela antecipando, proibindo o livro em todo o território nacional. Só que o juiz achou muito, 500 mil e deu uma multa de 50 mil por dia. Eu imagino que as pessoas devam especular sobre várias razões que o tenham levado a agir dessa maneira, contra o Paulo César, contra também o jornal Notícias Populares, que nos anos 60 resolveu lançar uma série de capítulos, a história de Roberto Carlos, vários jornais, várias edições, uma homenagem ao rei. Mas ele não entendeu assim. E ele entrou na justiça para, exatamente, processar o jornal em busca de uma indenização e suspender a série de reportagens. Exatamente no momento em que a publicação chegava naquela parte em que ele se sente realmente ofendido. Mas qual é essa parte? Bom, sobre isso nos fala o Paulo César Araújo na página 29 do seu livro Roberto Carlos em Detalhes, quando ele diz o seguinte, por volta de nove e meia da manhã, Zunga. Zunga era o apelido de Roberto Carlos quando ele era bem criança, em Cachoeiro do Itapemirim, na cidade do Espírito Santo onde ele nasceu. E Fifinha. Fifinha era sua amiga, Eunice Solino. Eles pararam numa beirada entre a rua e a linha férrea para ver o desfile de um grupo escolar. Enquanto isso, atrás deles, uma velha locomotiva a vapor. Conduzida pelo maquinista Walter Sabino, começou a fazer uma manobra relativamente lenta para pegar um outro trilho e seguir viagem. Uma das professoras que acompanhava os alunos no desfile temeu pela segurança daquelas duas crianças próximas do trem em movimento e gritou para elas saírem dali. Mas, ao mesmo tempo em que gritou, a professora avançou e puxou pelo braço a menina que caiu sobre a calçada. Roberto Carlos se assustou com aquele gesto brusco de alguém que ele não conhecia, recuou, tropeçou e caiu na linha férrea segundos antes de a locomotiva passar. A professora ainda gritou desesperadamente para o maquinista parar o trem. Mas não houve tempo. A locomotiva avançou por cima do garoto que ficou preso embaixo do vagão, tendo sua perna direita imprensada. O termo usado pelo jornalista e escritor Paulo César de Araújo é tendo sua perninha direita imprensada sobre as pesadas rodas de metal. E assim, na tentativa de evitar a tragédia, com duas crianças, aquela professora acabou provocando o acidente com uma delas. Então, esse é o trecho realmente que incomoda o cantor. Ele fala sobre isso numa entrevista. Quer dizer, na verdade ele não fala, ele deixa de falar. Uma das jornalistas pergunta a ele um episódio da infância que o senhor não consegue se libertar, não é? Ou que o senhor se lembra com mais tristeza, com muita tristeza. Ele diz, eu não lembro. Eu procuro não lembrar dos episódios sobre os quais há ou pesa uma nuvem de tristeza, de fatalidade. Ou seja, ele passa por cima. Ele queria escrever uma biografia, uma autobiografia, ou todos esses aí no movimento. Procure saber o nome do movimento de censura contra a livre opinião no Brasil. Inclusive, um movimento que atenta contra a Constituição Federal e que o Supremo Tribunal Federal, num dos seus arroubos de lucidez, vetou. Não tinha nada a ver ir contra a liberdade de expressão e de opinião. O Paulo César de Araújo, ele foi vitorioso nessa luta contra essa ação do Roberto Carlos e dos demais artistas do Procure Saber. Pois bem, então ele entrou na justiça contra o Notícias Populares, entrou na justiça contra o livro do Paulo César de Araújo. Foram recolhidos 10 mil exemplares da editora Planeta, que também foi multada na primeira instância. Esses 10 mil exemplares foram colocados na fogueira. Foram queimados esse livro. E aí, depois eu me pergunto, porque muitos desses artistas do Procure Saber, depois, em momentos posteriores, passaram a chamar outras pessoas de nazistas, de nazifascistas. Quem toca fogo em livro, em praça pública, ou mesmo em ambiente privê, é que deve ser chamado de nazista. Mas não é dessa maneira que eu quero tratar o Roberto Carlos, porque também, para mim, ele é um dos grandes ídolos da canção brasileira. E eu faço isso, principalmente, em homenagem à minha mãe, Dona Anaide, que era uma de suas maiores admiradoras. Estive com Paulo César de Araújo nas duas oportunidades em que ele esteve no estado do Piauí. Na primeira delas, ele relata no seu livro O Réu e o Rei. Na segunda, ele veio à Teresina para uma palestra na cidade de Piripiri, que, por sinal, é a minha cidade natal. E eu o acompanhei, juntamente com Pedro Rodrigues, meu filho, que é jornalista e também bacharel em Direito, com o jornalista Zózimo Tavares, sua esposa Regina, meu sogro João Veloso, o Fabrício, que é um altuense que, à época, nos acompanhava. E, realmente, estivemos nessa palestra para os alunos de uma faculdade lá da cidade de Piripiri, onde ele falava exatamente sobre a sua experiência na luta pela liberdade de expressão. A biografia foi liberada de Roberto Carlos em detalhes, que, sem nenhuma dúvida, não é nenhum livro atentatório ao Roberto Carlos, é uma das maiores homenagens que um fã, que o Paulo César, é fã de Roberto Carlos, pode fazer ao seu ídolo. E eu quero dizer aqui que esse vídeo é também uma homenagem ao rei Roberto Carlos, registrar também a ação de pessoas que o socorreram, como, por exemplo, o bancário Renato Espíndola. Esse fato é muito bem relatado na música O Divã. O Renato Espíndola tinha um automóvel e imediatamente pegou o garoto no braço, ele estava de terno branco, de linho branco, e o sangue naquela roupa. Essa música é emocionante e é uma confissão pública de um drama que o próprio Roberto Carlos fez. E isso foi usado pelo Paulo César na sua defesa junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas uma outra pessoa foi o médico Romildo Coelho, porque naquele hospital, lá em Cachoeiro do Itapemirim, para onde ele foi levado, o Roberto Carlos, esse médico que havia recém-chegado dos Estados Unidos, com uma técnica cirúrgica inteiramente nova naquele ano, distante, não era? Era o dia 29 de junho de 1947 e o Roberto tinha apenas seis anos de idade. E, exatamente, naquele momento, aquele médico tinha chegado com essa nova técnica cirúrgica que permitiu cortar apenas três dedos acima do terço médio e salvar praticamente, aliás, abaixo do terço médio, salvar praticamente toda a perna direita do Roberto, fazendo com que ele possa caminhar quase que perfeitamente e ter se transformado no ídolo da juventude brasileira. E foi exatamente esse título, o ídolo da juventude brasileira, que fez com que, nos anos 60, ele ingressasse contra o jornal Notícias Populares. Por quê? Porque, nos anos 60, o estigma de pessoa com deficiência certamente teria feito com que ele perdesse o título de ídolo e, sem nenhuma dúvida, a condição de disputar o mercado fonográfico do Brasil. Ou seja, o rei não seria o rei. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e receba publicações de futuros vídeos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!